Atenção, comanda a mesa seis, cinco pessoas. Um ovo molê, dois envoltine e duas vieiras. Segue, dois penne, um risoto, dois fetuchini e Alfredo, ok? Sim, chef. Tá em três, tá, Zé? Três minutos? Isso. Tá ok. Trabalho é trabalho, vamos ver o que vai ser o Zé na equipe vermelha. Oi, Kelly, você tem dois para a primeira vez? Sim, eu tenho três no total. A Kelly, ela é muito legal, eu não tenho nenhum problema de relacionamento com ela. Pessoal, estamos no Brasil, eu não quero ouvir uma palavra em inglês dentro dessa cozinha, combinado? Tá bom. Eu acredito no meu trabalho. Eu acho que eu sou um profissional bastante capacitado. Eu tenho N qualidades enquanto um cozinheiro, enquanto chefe, eu tenho experiência. Kelly, quanto tempo você precisa? Eu tô... tá certo pra primeira mesa. Pouco mais de creme em cada prato aqui. Sim, chef. O forno tá ligado? Tá ligado, 180. Quebrar esse ovo agora não é uma boa ideia, né? Não, mas com você olhando. Tá tremendo. Normal, gente. Parece aqui, ó, encalacrado aqui, ó, do meu lado, o chefe. E ele fica, tá tremendo, né? Não, chefe. E aí, tá conseguindo? Tô, chefe. Tipo, sai daqui, demônio. Primeira mesa. Você provou a c****** desse molho? Aproveita. Provou? Bota um pouquinho mais de sal. Bota só mais um pouquinho de sal pra ficar uma c****** de uma vez. Experimenta. xingando, xingando o molho, falando que tava sem sal. Eu tento fazer um outro. Uma pitadinha de sal só. Matar todo mundo aqui de ataque do coração e hipertensão. Salgado. Salgado. Isso é um mar morto. Ficou muito salgado. Aí eu pego o que o chefe já tinha feito e conserto ele na textura usando uma liga de maisena, que não atrapalhou na textura. Só ajudou e conservou o sabor gostoso. Foi mal, viu, galera? Tenta não. Tô tudo certo. O erro do mise en place me ferrou aqui e eu... Saco! Tô dando tudo certo, velho. Renan, 40 minutos. Vamos, Renan. Mais um minuto, chefe, pra massa acabar de corar e não voltar crua. No momento que o chefe sai da cozinha e eu conserto o molho, eu fico muito preocupado, porque qualquer vacilo pode me tirar da competição. E nesse momento eu não quero sair da competição. Perfeito o ovo, Renan. Parabéns, chefe. Parabéns, irmãozinho. Gilda chegar e elogiar o ovo é muito bom, porque ovo é uma preparação simples, mas tem muito ponto crítico, que é você cozinhar ele no tempo certo e ele ficar com a gema mole cozido por fora, você descascar ele certo, sem estourar, porque é muito complicado na correria, nessa pressão. E assim, ficar tudo beleza é muito bom. Deu um alívio na hora. Galera, consertei minha cag... É isso aí, Renan. Força e honra. O risoto demora mais do que de massa. Atenção liberado do primeiro prato da mesa 1, ok? Um pene, dois risotos e um fetutinho Alfredo. Isso é o senhor, chef? Sim, chef. Trabalhando com Zé hoje no praça de massas, eu não gostei. Ele me deixa tão estressado. Ah, me dá uma... Não, eu preciso fazer o meu aí. Ele é pessoa muito nervosa. Sem razão, eu não vou entendendo a atitude dele mesmo. Fala. Eu vou com esse? Uhum. Em três minutos, tá? Tá bom, tá certo. Você mordeu o macarrão e botou de volta ele ali? Foi isso que eu vi? É. Tô tirando já. Tá tirando, chef. Vai achar ele aí agora. Tô tirando tudo. Vou testar se a massa já tá cozida e aí a massa volta. Pra macera eu não tiro. Para um pouco. O que que é isso? Isso é um desastre. Tá errado, não sei. Tem manteiga derretida, pra c***io. Um queijo que derreteu sem ficar cremoso. Ok. Começar de novo isso aí. Eu nunca fiz Alfredo. E realmente é bem difícil de você conseguir chegar ao ponto. Isa, você lembra do Alfredo? Oi? Você lembra do Alfredo se põe água também? Vai. Bastante? Sim. Quanto tempo essa mesa aqui, Harry? A primeira? Ah, Jay, quanto tempo pra você? Ah, cinco, seis minutos. Eu tava com duas pastas e ela não me ajuda. E fica me perguntando e o chefe cobrando. E é uma pasta. O Alfredo realmente é difícil de fazer. Eu não vejo um creme se formando aí. Se você olhar o do pessoal do azul, é cremosa, branco. Parece um bechamel bonito. Sabe, meu risoto ficou lá esperando pra ele pra conserto coisas dele. Zé. Não rolou. Não rolou. Porque, cara, eu não consegui soltar, tipo, um Alfredo e um Pene. E com duas pessoas na praça, é, tipo, eu de principiante. Não rolou. Não rolou. Temperatura muito alta. Proporção errada dos ingredientes. Eu tenho uma p*** de um Pene fritando nessa panela. As duas primeiras mesas foi um desastre. Ô, Zé, o sal já basta o do queijo. Eu não preciso do teu suor dentro da panela também. Tá ok, chefe. Realmente, eu estou me sentindo muito mal. Tá formando, né, chefe? Manteiga. F***. 25 minutos pra primeira mesa de massa aqui. Saindo agora, chefe. Vai pimenta no Alfredo? Isso não é um catipepe? As vezes que eu fiquei no risoto de funguirá, ele vem e experimenta toda vez que eu estou fazendo pra ver se realmente tá legal e toda vez que ele chega. Eu sei que tá bom, mas, né, ele pode não gostar. E quando ele sai ali, eu faço o sinal da cruz, tipo, c***, passei, graças a Deus. Beleza, Rô. Vou entregar. Vambora. Cara, o serviço com o Bruno, mais uma vez, é as mil maravilhas. Eu acho que uma pessoa calma inspira, calma. E eu tô muito feliz de estar ali na praça com ele, tranquilo, pronto pra executar o meu trabalho. Cara, não tá enrolando, cara. Se ele só tá pequenininho lá com os dois garbos, é melhor. Vamos, meu irmão, ele vai voltar todo o estado. Vou mandar agora. Me dá 30 segundos no máximo. Tem 10, Rodrigo? O macarrão tá todo quebrado, cara. Rô. Manda. Vai, Rô. Vai, Rô. Isso aqui não vai. Zé-Maria, vem cá. Você tem meia hora pra cozinhar uma massa que cozinha em menos de 10 minutos e ela vem crua. Nossa, o Zé-Maria tá fazendo altas c***. Eu ouço os gritos do chefe com o Zé e naquele momento eu soube que alguma coisa tava muito errada. E a gente ficou feliz, na verdade. Não posso negar que eu não fiquei feliz. Chefe, massa crua. Quebrou o dente, não? Zé-Maria, vem cá. Oi, chefe. Voltei, tá? Cru! Zé, é o pene. Você quer o fácil do pene? O pene tá pronto ali. Olha que caiu tudo aqui. E o Zé realmente tá nadando e ele quer dominar a praça. Isso é pior, gente. Se concentra, foca na massa que é mais difícil e deixa o risoto e a massa que é mais simples pra carry, mas ele quis dominar tudo. O Kerry, você tá vendo o Zé-Maria penando ali na massa? Você só tá no teu risoto, né? Não, eu ofereceu, faz o pene. Assumi ali, de repente, o prato dele pra ver se sai alguma coisa, você não assume. Eu vou fazer o pene. Eu vou fazer o pene. Também se encostou aí, né? No risoto, eu tô fazendo a minha parte. Não. Se essa praça não sair, a culpa é dos dois. Não é só dele. Sim, chefe. Tá certo. O chefe me deu uma bronca falando aí, eu posso ajudar o Zé. Eu fui falando. Zé, você tem o pene dentro lá. Não tinha pene na primeira três comandas. Zé, eu vou colocar essa de volta, tá? Oi? Esse pene é duro pra caramba. Tem mais ali, ó. Não, mas já tá cozinhando aqui, Kerry. É, porque já tá dura. É, mas já tem mais ali dentro, Kerry. Não, mas ela é pronta. Tem mais ali. Assim que você soltar essa mesa, eu quero que você vá pra Cozinha Vermelha e troque de lugar com o Zé-Maria. E me solte massa naquela cozinha, senão eu não atendo aquele restaurante hoje. Obvio, chefe. Eu vou, assim, com a maior prontidão do mundo, né? Ô, 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 onde você vai? O chefe mandou. Zé-Maria, vai pra lá. Vai pra Equipe Azul. Aonde, chefe? Mesmo lugar onde você tava. Só que eu preciso liberar qualquer prato de comida aqui. Nesse momento, quando o chefe disse pra eu voltar pra Cozinha Azul, é uma derrota. Porque eu não estava conseguindo fazer o que eu estava ali pra fazer. Meu Deus. Antes de começar a trabalhar, tem que arrumar um pouco aqui, né? Quando o Rodrigo entrou, nossa, foi a... A energia mudou, like, instantânea, foi calma. Olha, não sei se ele tirou da massa pra Penny, mas tinha massa lá. Tenho, eu já tirei tudo. Tá. Vamos lá, Karen. Nossa, eu tô triste de fuck, né? Vamos junto, fofo. Tudo bem, ele foi, like, eu preciso organizar a outra parça. Normal, porque Zé deixou uma bagunça, bomba lá. Dois fitutini que estão me pedindo. Vamos soltar? Não, porque o risoto foi demorando, esperando pro Zé, né? Ele fica com... Eu preciso saber... Eu tô fazendo de zero agora, só me dá cinco minutos, só vai. Ok, cinco minutos. Vamos fazer a regrouping, and then começa de novo, tá? Desculpa. Nada, tranquilo. Rodrigo, pra te dar conta, tu tem 40 minutos da primeira mesa. Movido, chefe. O risoto tá errado, porque eu fui esperando o Zé. Tô começando de zero, fucking hell. Tinha três risotos, passou do ponto, né? Eu joguei fora, infelizmente. Foi triste, porque eles foram muito gostosos. Sem sal nenhum, a água dele. Nada, zero? Não sei. Zero de sal. Isso é pra ter cozinheira experiente. Impressionante. Azeite virado, macera sem sal, pasta queimada, várias pastas que estavam já cozidas. Um caos total, mesmo pra alguém como eu que me considero desorganizado. Vai sair um creme, hein? Vai, chefe. Não, creme não. Vai sair um Alfredo, chefe. Espero eu. Um Alfredo bem cremoso. Sim. Só que a manteiga é quente, né, chefe? Ele larga a manteiga na praça quente e a espagueteira sem sal. Então, quer dizer, eu fui que nem um louco com uma missão dada pra ser cumprido. Vamos, Rodrigo. Saindo agora, chefe. O chefe pediu cremoso, vai sair cremoso. Cuidado com esse excesso de creme, hein? Não, não vai ter excesso, não, chefe. Vamos. Vamos, Zé. Vamos, Zé. Ele chega ali e ele faz muita bagunça. Ele não é uma pessoa organizada. Filho, o que caiu ali? Segura aqui. O azeite. Ele não tem competência pra chegar e fazer isso. E, no entanto, que ele errou uma coisa básica hoje. Ele não teve competência de soltar um prato. E eu fiquei p***o porque ele foi pra minha praça. Mas o chefe que manda. Você acha isso aqui bonito? Servir? Eu vou nem baixar. Não, não. Você vai lá e continua fazendo massa. Zé, eu preciso de dois fetuchines. Dois fetuchines. Me dá... Dois minutos. Só lhe empapa nela aqui. Mariana, você tá parada agora aqui, tá? Vamos lá, massa. Eu tô preocupada. Eu quero que as massas saiam porque eu tô na praça de carne. Eu dependo que a praça deles se resolva pra eu poder soltar a minha praça. Vamos fazer o seguinte, então. Solta só essas duas comandas daqui. E essas duas pra adiantar. Eu vou pra Cozinha Azul e peço pra eles soltarem de lado. Ok, chefe. Última mesa. Dois penes, um risoto e dois fetuchines. Ouviu, chefe? Tá. Eu juro de você. Bora. Bora que tem mais dois. Ok? Mesa 4, né? Libera aí. Atenção, liberado o segundo prato da mesa 1. Dois salmão e dois manzo, ok? Ok, chefe. Vamos lá, Mari, arrasa. Gente, bater aquele bife, deixa eu contar que aquele pezinho tem um quilo e meio. Vamos, Mariana. Espera aí que eu sujei de batata. Deixa eu ver aqui. Tô durinha. O movimento de tchau vai ficar bem melhor. Diego, liberou o mesa 1. Dois salmão e dois manzo, ok? Ok, chefe. Tudo certo, Di? Tranquilo. Tranquilo? Eu sou o responsável pela Praça das Carnes, é uma responsabilidade muito grande. Porque o chefe, nessa etapa do programa, ele não tá aceitando nenhum erro. Caramba, o chefe não vai me dar nenhum parabéns hoje. Meu, tá tudo perfeito, ele não fala nada de mim. Ele gosta de elogiar só os grandes. Ô, Diego, vem cá. Parabéns, hein? Sozinho na praça, trabalhando. Valeu, negão. Valeu, negão. Moleque. É bom, né, ser reconhecido pelo chefe, né? Isso mostra que eu tô cada dia mais focado, cada dia mais centrado ali pra chegar, né, a final e ganhar essa grande ideia. Atenção, liberado de sobremesa, mesa 1. Quatro rabanadas, ok? Sim, chefe. É aquele olhar crítico, que nem uma doida ali, tipo, um polvo tendo cinco braços olhando pra trás, pra frente. Ok, vamos. Você tem que provar tudo, acertar tudo. Cara, você sempre tem que bater a praça, como sempre, né? Mas pelo menos dá tudo certo. Renan, sobremesa, mesa 1. Quatro pessoas. Quatro rabanadas. Todos nós isolamos o Zé pra mostrar pra ele que ele não é uma pessoa boa. A gente não quer esse tipo de pessoa perto da gente. Eu não quero uma pessoa perto de mim que seja desse jeito. Arrogante, prepotente, não aceita opinião, quer sempre ser o melhor. Querido, pra quem sonha que tá no alto, a única possibilidade é a queda. Exatamente. E a gente quietinho, sem cantar de galo, tirar tudo. Morrendo de medo. Com humildade, Rodrigo. Cara, a praça dele tava um calo. Mas que ele começou a fazer... De azeite. Ele derrubou o azeite dentro do negócio de macera. Aqui também. Lá também. Isso aqui tudo era azeite. Eu tenho muito medo de ser eliminado. Claro que eu tenho muito medo de ser eliminado. Sou muito melhor do que o que eu apresentei. Tô com muito medo, muito chateado se eu for embora pra casa hoje. Tô com muito medo, muito chateado se eu for embora.